Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar, vocês estão ligados já? Esse aqui é o melhor acessório pra controle que existe no planeta Terra. Chama-se Control Shot. Com ele, você vai ter uma precisão absurda. Você consegue aumentar a sensibilidade. Não parece que você aumentou. E, consequentemente, isso vai melhorar a sua movimentação também, beleza? Eu recomendo demais isso aqui. Link na descrição e no comentário fixado, beleza? Então é nóis e bora pro vídeo. Vou mostrar o controle pra vocês, ó. Mano. Pouquinho modificado, ó. Troquei os gatilhos tudo aqui, ó. Esses botão aqui é feito. Um cara lá da Alemanha que faz. Ó, os botão de trás aqui troquei também. Ficou mil vezes melhor os botão atrás aqui. Ó o analógico dele. Analógico do Xbox Elite. Já meti dois Control Shotzão brabo aqui, ó. Esse analógico da esquerda aqui é o do Xbox padrão. Que eu troquei também. Ó, eu já abri esse controle umas 500 vezes, véi. Já arrumei umas peças dele antiga. Ih, ó. Só modificando o bagulho. E aí? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver. Ah, cagão. Não. Não deu tempo de te salvar, véi. Você que sabe, na verdade. É o menino da impressora. Tem munição, véi. Os caras é foda, véi. Quem que é, tio? Tá achando. Tá achando. Tá achando. Tá achando. Não, relax, men. Não, melhorou. Não. Tá achando. Durei, mano. Tá achando. Dá pra mim. Eu compro um rancho. O bagulho. Aí, eu vou lá. Você é azul. Foi garancioso. Ô, não consigo subir, mano. Eu já não sei. Mano, você é um cara? O que é isso, velho? Do nada. Correu. Derrubado no topo. Caralho. Derrubei um. Os malucos varando o concreto aqui, mano. Tomei nas costas, véi. Derrubei um. Morri no carro que explodiu. O que tava no aberto, eu derrubei. Acho que eu tô safe, viu? Derrubei dois. Sem azul do carro. Pega a placa, pega a placa. Mateu do fundo. Nossa, bom. Compraram. Mas não, foi tu. O, o, o. O que funciona? Nossa, me salvou, véi. Me salvaram muito. Ai, é bom ver. Ah, mano. Não, tomei bala de outro lado, velho. Tomei, tomei, tomei. Mano, tomei bala do morro. Que porra é essa, véi? Ah, fui tretar com o cara de pistolinha. Eu sou muito doido, véi. Ui, dá. Gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, não. Mano, vai tomar no cu que esse cara usa C4, véi. Nem fudendo que ele usa C4, mano. Pera, os caras tão lá em cima, guys. Os caras tão lá em cima, ó. Ah, nem fudendo, véi. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, Maria, cheia de graça. Se olha que o bolso me ajude, pelo amor de Deus. Não. Vai, acabou com o mocho. É, então. Não, não, não. Dropa, não. Dropa, não. Dropa, não. Dropa, não. Não, dropa, não. Ixi. Aí você tem uma visão interessante. Caralho. Sando de bala de sniper aqui. Pode dar gate. Tem loot de alguém ou não? Tem loot? Aqui tem, aqui tem, ó. Aí, rasga, rasga, rasga ele. Derrubado, derrubado. Tá, exatamente. Não, tá da gate, né, esses caras aqui. Não. Será que eu vou em cima dele? É claro. Pode cair aqui, se quiser. Se puder me comprar, agradeço, viu? Eu vou em cima. Não! Isso! Boa, caralho! Nossa, salvou demais, mafioso! É isso aí, é nosso Viper. É nosso Viper. Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Eu tô mirado aqui. Ah, vai! Estuna mais, fiada! Caralho, Dinos. Tinha um cara aqui. É o estudante, pô! Nem fudendo que o cara vai restar no meio do aberto. Ah, sem shield não dá, guys.